Fala galera, tudo bom com vocês? Deus te abençoe, Deus é fiel, grandes obras estão para acontecer na sua vida, você crê nisso? Amém? Hoje o nosso texto base, que o Senhor me deu uma palavra, é João capítulo 8, versículo 10, diz assim, Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui a história, ela está contando de uma mulher que foi pego em adutério, no momento que ela estava adulterando a população, o povo da região, a viu no ato de adutério. E o que o povo fez? Porque na lei de Moisés dizia que todo aquele que fosse pego em adutério teria que ser apedrejado. Pegaram aquela mulher e levaram até Jesus para confrontá-lo. Mas olha a sabedoria de Jesus. Senhor, essa mulher foi pego em adutério. E agora? Vamos apedrejá-la? Porque na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus, aqui conta que ele se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E o povo ficou insistindo. Diz no versículo 7, Como o povo insistia, Jesus se levantou e lhe disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E voltou a inclinar-se e continuou escrevendo no chão. Quantas pessoas têm te acusado? Você tem sido acusado? Você pode estar até em pecado, como essa mulher estava. Só que o acusador, ele vem nessa hora e te deixa mais para baixo. Eu te digo, Jesus, ele é tão sábio e veio para nos perdoar os nossos pecados, que ele te fala, Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E ele falando essa passagem, podemos acompanhar ali na Bíblia, que foi saindo um a um. A Bíblia nos relata que foi saindo do mais velho até o mais novo. Porque a consciência de todos aqueles que estavam acusando aquela mulher começou a pesar. Por quê? Será que era porque estavam com medo? Será porque eles não queriam, ninguém queria ser o primeiro a atacar a pedra? Não, eu tenho a certeza que cada um começou a sair porque estava em pecado. E Jesus, levantando, no versículo 10, diz, Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E o Senhor Jesus disse para você neste dia, Se você está em pecado, vá e não peque mais. Você acha que essa mulher não pecou de novo? Ela pecou. Mas eu tenho certeza que ela não voltou a fazer esse pecado. A Bíblia não nos relata que essa mulher voltou a fazer esse pecado, nem outros pecados. Se você errou, Se você pecou em uma situação específica, O Senhor Jesus te diz, Vá e não peque mais. Davi foi um homem que pecou, E mesmo assim ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não cometia o mesmo erro. Irmão, não cometa o mesmo erro. Toma posse dessa palavra este dia. O Senhor Jesus te diz, Vá e não peque mais. Amém? E os teus acusadores, Deixa que a própria consciência deles, Vai condenar eles. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Nos colocamos na tua presença, Pai. Que seja feita sempre a tua vontade na nossa vida, Pai. Guia as nossas palavras, Guia as nossas atitudes, Tudo que nós viermos a fazer, Pai. Colocamos o Senhor na frente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia abençoado pra vocês. Abraço.